De olharem tão firme dos lábios mais finos Que o melhor é não tentar olhar As palavras saem sobre efeito De algo que não deveria provar Olhem listas As pernas e braços na pista Compulsos que não derrem parar Olhem listas O filtro de toda timidez O que o dedo dos ritmos Dos movimentos Os dentes iguais A base de se soltar Nunca se acostuma com os efeitos Que o amor proporciona Não, não, não E ela está alta E ela está As rodas mais doentes que ela tinha São perfeitas em ouvidos alheios E as cores mais loucas E as cores mais loucas que ela tinha São perfeitas em ouvidos alheios E as cores mais loucas Olha o instante para ela Com seus sorrisos perigosos embriagueis Falando sobre as nuvens E as nuvens E as nuvens de potina no ar Sobre luzes pistantes Estão calorias Já não há mais lugar Nem de albede Nem mais remédios Para experimentar Não, não, não E ela está alta E ela está E as coisas mais altas que eu entendi São perfeitas e rendidos Valeu E as coisas mais altas E as coisas mais altas que eu entendi São perfeitas e rendidos Valeu E as coisas mais altas De olhar e sofrer E dos lábios meus filhos E o melhor é não tentar olhar Contem-se o pé por um milagre O que faz essa menina continuar Com a língua é capaz de cortar Vida em sexo frágil Mas não se aplica a nada Não se aplica a nada